Leva eu, Benzinho Este ano sulourou Hoje está fazendo um ano Que eu não vejo meu amor Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Aquele botão de rosa Que tirei do meu jardim Lembra que Deus te irici Pra nunca esquecer de mim Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Saudade é companheira De quem vive a sofrer Meu amor eu não consigo Longe de você viver Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Leva eu, Benzinho Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Aquele botão de rosa Que tirei do meu jardim Lembra que Deus te irici Pra nunca esquecer de mim Leva eu, Benzinho Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Leva eu pra lá Leva eu pra tua casa Eu não vivo sem amar Leva eu, Benzinho Vamos, Benzinho Vamos, Benzinho Vamos, Benzinho Essa foi uma boa Samba Segura o fone aí, Benzinho